Olá, pessoal! Mais uma vez aqui, professor Júcio Vopena, porque a vida é dura, pra que é mole? Então vamos pra cima deles, vamos pra cima do 2022, isso mesmo. No vídeo anterior eu falei pra vocês sobre a retrospectiva de 2021, e agora vamos falar sobre 2022. O que vem por aí, professor? Será que tem concurso? Professor, e eu que passei, que agora vou fazer o curso de informação, e eu que tô lá na T1, que em abril estarei formado, o que é que tem aí pra eu lutar? Então, vamos ver aqui. E você, que tem seu irmão, sua irmã, seu namorado, sua namorada, pessoas que você quer ajudar, então vamos nos preparar, gente, vamos fazer parceria, ajudar as pessoas, vamos motivar, vamos incentivar, vamos entrar o ano fazendo o bem. Então, pega essa vibe que eu tenho aqui e me ajude a fazer com que todo mundo, né, comece a fazer o mesmo trabalho pra ajudar muitas e muitas pessoas por aí. Então vamos falar primeiro aqui, ó, vamos falar nesse vídeo dos concursos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado da Bahia, vamos falar do concurso da Polícia Civil da Bahia, do concurso do Sistema Prisional, né, o Agente Penitenciário, Polícia Penal, do concurso da Embasa, a Lenda, e do concurso da Secretaria da Fazenda. Ainda vou chegar a falar aqui sobre o concurso do TJ também, mas vamos fazer essa rapidinho aqui sobre os concursos de 2022, só pra todo mundo já estar atualizado e sabendo realmente em que patamar está cada concurso, que é uma historinha de lá, uma historinha de cá, nem todo mundo acompanha minhas lives lá no Instagram, então não saiba o que está rolando, né, diariamente sobre cada concurso, as comissões que estão sendo realizadas. Mas antes, já chega aí, dê um joinha no vídeo, comece 2022 com o meu vídeo aí cheio de joinha, dessa força aí, já chega aí também, dá aquela força, se inscreva no canal se você não está inscrito, ó, se está assistindo no celular, mas você pode não estar inscrito no canal, então se inscreva, esse canal é uma lenda também, não chega a 100 mil de jeito nenhum. Então, ó pra aí, que luta, 5 anos eu não consigo chegar a 100 mil inscritos, é difícil, mas a gente sabe que os nossos seguidores estão sempre aqui, são aqueles seguidores fiéis, mas 40% de quem assiste meus vídeos não é inscrito, é brincadeira? Então se inscreva aí, gente, dá essa força aí, é só porque eu quero chegar a essa marca mesmo, né, fica uma marca lendária. Antes, eu acho que eles davam a placa, não sei se continua dando, porque se ele der essa placa aí, vai ser igual como eu falei a vocês, quando eu estiver lá dentro da Assembleia, vou estar lutando por vocês com placa, aquela placa de compro ouro, lutando sempre por um motivo, né, por algo que melhore a corporação e a vida de quem quer vencer. Gente, concurso PMBA, CBMBA, CFO e CFOA. CFOA, curso de formação de oficiais, né, serão 100 vagas, né, já sabe que os próximos quatro concursos são 100 vagas, 2022 está sendo programado dois concursos do CFO, não é que vai dividir dois concursos de 50 a 50, nada, não é um concurso e duas chamadas, não, são dois concursos mesmo. Esse primeiro que vai sair o edital aqui agora, em fevereiro ou em março, esse é o concurso de 2021 que não teve. E no final do ano, o outro concurso, o outro concurso do CFO, que seria o CFO 2022. Então, gente, ah, está programado, está, saiu, foi publicado, em BGO, tudo, que está lá programado, reservado para em julho de 2022, está começando o curso de formação da próxima turma. Então, esse concurso tem que sair, no máximo, fazendo prova em abril ou maio, porque eles já querem julho todo mundo lá dentro. A mesma coisa rola para o CFOA. Então, se tem, exemplo, CFOBM, Quantas vagas serão? 40. CFOA, BM, serão 45. Aqui é para quem já é da casa. O Queta já é outra coisa. Para o BM vai ter 40 vagas, ou 30 vagas, desculpe. O CFO, para PM, terá 100 vagas. Para o CFOA, 110 vagas. Então, vamos ficar alerta que... Ah, inclusive o pessoal interno aí estava reclamando, Professor, o senhor só faz apostila para o CFO, não faz para o CFOA. Então, agora estamos fazendo os cursos internos. E o curso online interno também já vai estourar aí para vocês. Então, CFOA, volume 1, volume 2, já diretinho para vocês aqui. E também, o pessoal já sabe da nova lei, o concurso de sargento interno. Então, apostila preparada já para vocês aqui, para estudar para o concurso de sargento. Então, o pessoal da casa aí já sabe que pode já procurar o material e vai ter os cursos online também para vocês. Brevo, eu vou estar liberando aí uma semana, 15 dias de aulas gratuitas no online para você ir lá assistir. Ver se é bom ou não é. Se você ver que é bom, você aí se matricula depois. Vou liberar a plataforma 15 dias para quem vai fazer para o CFOA aí, quem vai fazer para o CFOA, quem vai fazer para o Sargento Interno. Então, gente, já avisei aqui sobre o CFOA e o CFOA. Então, aguardem, são dois concursos no ano. Está planejado, está programado, já foi publicado no BGO da Polícia, o início dos cursos de formação. Então, fica alerta. Sargento Interno, a lei foi aprovada. Tem de estudar um pouco mais sobre essa lei para saber quem é que realmente vai poder fazer esse de sargento interno. Então, pessoal, todo mundo que está lá dentro, a pessoa que vai entrar agora em abril como aluno já vai poder fazer para o Sargento Interno. Não, o aluno não vai poder fazer para o Sargento Interno, mas um coronel me falou que vai. Gente, então, eu vou deixar isso para uma live que eu vou estar fazendo com o coronel e ele vai explicar direitinho para vocês. Então, quem vai poder fazer? Ah, professor, eu que já estou lá dentro, posso? Pode. Ah, mas não precisa curso disso, curso daquilo? Não. Ah, professor, eu que sou de 2017 e o estágio probatório foi nesse ano de 2021, cumpri meu estágio probatório, eu já posso? Pode. Pode. Agora, aí quem... A data T1, o pessoal da T1, que vai se formar em abril de 2022, se o edital sair em maio, eu posso fazer? Ou sair em abril mesmo e eu me inscrever? Eu posso fazer? Vamos esperar o coronel falar. Então, eu quero que minha live tenha muita gente. Por quê? Você está formado, você está dentro da corporação, mas tem o estágio probatório. E aí, professor, posso ou não posso? Aguardem, para ter certeza que é uma pessoa certa. E já é um motivo para todo mundo assistir a live, viu? Provavelmente dia 4 de janeiro. Novo concurso para soldado. Há três meses eu anunciei para vocês, três, quatro meses eu anunciei. Novo concurso para soldado, em 2022. O governador chegou há um mês atrás e confirmou. Então, o governador já confirmou que vai fazer um novo concurso para soldado da Polícia Militar e do Corpo de Bombeira Militar da Bahia. Ah, professor, e aí será que o edital vai sair mesmo? Gente, o governador falou. Agora, será que vai sair mesmo? Eu não posso afirmar. Mas, o que você deve fazer é estudar. Ah, eu vou esperar ver se vai sair realmente o edital. Olha, se você quer passar em um concurso, você tem que estudar. Não interessa se seja o concurso da PM Bahia, PM Ceará, PM Alagoas, PM Pernambuco, PM qualquer outro estado. Ou BM. Não importa. Ou Polícia Rodoviária Federal, ou Polícia Federal. Você tem que estar estudando. Então, você que está chegando agora, Ah, eu vou esperar o edital. Será que vai ter concurso mesmo? Com aqueles mimimi que ninguém aguenta mais? Não adianta. Não adianta ficar supondo se vai ter ou se não vai ter. Você está estudando. Quando aparecer, você está preparado? É isso que importa. Você hoje está preparado para o edital sair amanhã? Se o edital for hoje, aprova daqui a um mês. Você está preparado? Me diga. Então. Então, ó, gente. Ah, e sobre o concurso aí, Polícia Militar de Alagoas, né? Muita gente está brincando. Eu estou até fazendo uma promoção enorme sobre um simuladão que a gente fez de resolução de questões da PM Alagoas. Entre na nossa lojinha lá do WhatsApp. Eu vou estar publicando aí nos meus grupos de WhatsApp. Porque você tem que estar resolvendo questões. Porque muita gente não vai viajar para fazer esse concurso de Alagoas de novo, não, viu? Já tem os 144 que foram eliminados. Muita gente agora foi chamada na Bahia. Já não vai mais para Alagoas. E ainda tem muita gente que não vai mesmo. Que não tem mais dinheiro para ir novamente. Então, eu digo a vocês, ó, a oportunidade de ser aprovada no concurso PM Alagoas agora aumentou e muito. E você ganhou mais tempo de estudo. Então, você que não foi aprovado na Bahia, ó, veja lá nas nossas promoções para estudar para a PM Alagoas. Concurso Polícia Civil da Bahia. Concurso Polícia Civil da Bahia. Ah, deixa eu falar um pouco mais da militar. Ó, gente, fazendo uma propaganda aqui. Além de vender as apostilas dos concursos todos, né? E eu estou há 33 anos nesse ramo. Nós estamos agora com três modalidades de curso. O presencial. As aulas acontecem aqui de segunda a sexta em Salvador e em Lauro de Freitas. O que é que você vai... Além do presencial, você vai ganhar todo o material didático. E vai ganhar também o Plena Free, que são mais de 500 aulas gravadas. E muito mais aulas que a gente vai gravar até a véspera da prova, que vai ser um curso constante para vocês. Tem também o curso remoto, que é o remoto é o quê? É esse aqui, mas sendo ao vivo. Eu estou dando aula ao vivo e você assistindo, ou pela manhã ou pela noite, a turma que está assistindo aula no presencial, ao vivo. Só que numa sala estúdio que nós criamos. Então vai ser muito bom para vocês também. E também ganha grátis o presencial, ou o Penaflix. Então quem pega o EAD também ganha grátis o gravado, que é o Penaflix. E todo o material didático. E tem somente o Penaflix, que é quem gosta somente do gravado. Então não tem tempo para estudar naquele horário de manhã ou de noite, nem no presencial, nem no ao vivo. Aí pega o Penaflix, que é o gravado, que é o online, que todo mundo vende aí. Alphacom, Grand Cursos, Focus, Estratégia, todo mundo vende. Você já se conhece. Gente, concurso. Vou deixar o telefone aqui, para quem se interessar. 71988170069. Pode procurar, viu? Pode procurar o Marcos Almeida, o nosso supervisor. E ele vai deixar você naquela do gol. Vai fazer um pacote bom para você. Concurso Polícia Civil da Bahia. Também temos esse, viu? Também estamos vendendo esse aqui. Mas não presencial, nem remoto. Somente o gravado. Concurso Polícia Civil da Bahia. E agora, professor? Será que vai sair? Agora vai sair. A comissão vai estar entregando o resultado que ela está fazendo agora no dia 11 de janeiro de 2022. Tudo que já está pronto. E aí, dia 11 de janeiro, nessa reunião, juntamente com o pessoal da Secretaria de Segurança Pública, juntamente com o pessoal da Saeb, da Procuradoria, eles aí vão tomar decisões finais para poder estar lançando o edital, que poderá ocorrer nos meses de março ou abril. Ah, já não é em janeiro que sai o edital? Não. Em janeiro não sai o edital. É lá para março ou abril. E as provas provavelmente vão acontecer em julho. Então, ó, eu acredito também que de quebra venha esse aqui, né? Que é o concurso da Polícia Penal. Concurso da Polícia Penal. Muita gente me pergunta, as organizadoras aí, não tem nada definido. Eu vou dar palpite. Palpite Polícia Penal e BFC. Pronto. Já falei. Ah, agora o palpite para a Polícia Civil. Está uma briga muito grande para escolher, né? Ah, a Vunesp. Ah, a Sebrasp. E aí, professor? Essa briga aí está entre FGV, FCC e BFC. Então, vamos aguardar, né? Eu acho que a IBFC ainda está com o mais poderio aqui na Bahia e pode acabar levando Polícia Civil também, né? Pessoal, alguns não gostam dele, né? O pessoal lá que está nessa comissão não gostam da IBFC, mas é uma banca que não causou problemas para a gente. Concurso Embasa. Ah, todo ano o Ministério Público aperta, né? E é avisado que vai ter o concurso da Embasa. Porque nós sabemos que dentro da Embasa hoje você tem em torno de 70% dos funcionários e quem está trabalhando são terceirizados, né? São cargos que foram indicados por prefeitos, vereadores, deputados, né? E aí a Embasa ficou com muita gente não concursada. O Ministério Público, ao investigar isso, fica cobrando um concurso pelo menos para ficar no início 50-50. Que vai ser muito difícil, teria que ser muitas vagas para isso. Então, a gente não sabe se esse concurso agora finalmente vai acontecer. Há dois anos atrás foi escolhida a banca, a OCP, antes de acontecer o concurso da PM 2019, né? Teria até prova programada para 26 de janeiro, uma semana após a prova da PM, mas acabou esse concurso não sendo realizado, veio pandemia, veio tudo e continua sendo jogado. Esse ano é um ano político e é um ano que eu acho difícil de realizar esse concurso para depois demitir o pessoal que está lá dentro terceirizado. Acho muito difícil. Ainda mais que são cargos, são pessoas que foram colocadas lá por políticos e esses políticos não querem perder a força deles agora, de jeito nenhum. Ainda mais com eleição para deputado, para senador, para governador. Uma briga muito acirrada na política. Então, e aí, Jussi, confirmar a OCP novamente, mas eu espero algo ser publicado, né? A autorização do concurso ser publicada definitivamente. E aí sim, porque ainda... Gente, quem quer está estudando. Então, estude. Estude língua portuguesa, estude raciocínio lógico, matemática e raciocínio lógico, estude informática, estude atualidades e veja os conteúdos que caíram para os cargos de agente de processos, aquela coisa que caiu de 2014, não me lembro o ano agora, porque algo parecido. Mas tem que estar estudando. Não espero editar ou ser publicado. Mas eu não estou com muita fé nessa embasa. Concurso Secretaria da Fazenda, Cefaz, para agente de tributos, esse concurso já era para ter saído em 2021. Então, existe uma necessidade, não só para Cefaz, como para o TCE, Tribunal de Contas do Estado, como para o TRT, como para o TRE, isso aqui a gente falando de Bahia, Ministério Público nem tanto, e o principal aqui, que precisa muito, já era para ter acontecido, que é o Tribunal de Justiça da Bahia. Então, não sei, porque esses concursos não estouraram ainda. e você diz, o que é que eu faço, professor? Aguardar o governador falar alguma coisa e estudar, porque o concurso vai aparecer. O concurso vai aparecer. Agora, lógico que aqui na Bahia e no Brasil em geral, o que está acontecendo mais são concursos nas áreas militares. na área administrativa, está muito difícil acontecer concurso. Não vou enganar vocês, mas dizer, vai vir concurso da área administrativa para tal coisa, porque não é confusão. A NSS, esqueça, esqueça, mas continue estudando. As disciplinas principais, continue estudando. Na hora que algo aparecer, você está preparado. Entendeu? Agora, lógico, as oportunidades agora são os concursos das áreas militares. principalmente o de oficial, que é um concurso maravilhoso. Você tem uma garantia de vida para sempre. Qualquer um aqui vai lhe garantir o quê? Não precisar nunca mais ficar com o currículo de porta em porta, nem ficar com medo de estar desempregado. Então, vale a pena passar em um concurso público? Vale. Agora, tem concursos públicos maravilhosos que vale a pena estudar muito? Vale. Ah, professor, vou passar de primeira? Não. Talvez leve dois anos, três anos, quatro anos, cinco anos, mas a sua vitória vai chegar. Pessoal, fechando mais um vídeo aqui, desculpe tanto, blá, blá, blá. Espero ter esclarecido sobre os concursos do 2022. Não tem muito o que se falar. Não adianta chegar aqui com historinha, com mentirinha, com... Ah, que vai isso, que vai aquilo. Mentira, que não tem nada pronto. Aqui, o da Polícia Civil, como eu falei, são mil vagas, mas você só vai saber o que está programado mesmo dia 11 de janeiro. Então, 11 de janeiro, eu estarei fazendo uma live 11 de janeiro à noite para explicar todos os detalhes para vocês. Mais uma vez, um feliz ano novo. Que Deus conceda muita saúde para todos vocês e seus familiares, muita proteção, muita par de espírito, muita motivação para encarar esse ano agora com vontade mesmo para garantir o emprego e mudar de vida. Mais uma vez, muito obrigado por tudo. A vida é dura para quem é mole. Lembra o que Bill Gates falou, ninguém tem culpa nenhuma de ter nascido pobre, mas se você morrer pobre, a culpa é toda sua. Caveira! Citar! Citar! Citar!